Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Olha, nós vamos juntar as sílabas, que são essas aqui que estão separadas, e vamos formar a palavra. Esses sinaizinhos que eu coloquei aqui não são letras. Aqui é só para você entender que nós vamos juntar as sílabas, uma com a outra, tá bom? Então, N-E, N-E, T-I, T-I, N-H-A, Nha. Juntando vai ficar N-E-T-I-Nha, certo? N-E mais T mais Nha é igual a N-E-T-I-Nha. G-M-G-I-G-B-R-E-B-R-E Então, G mais G mais BR-E É igual a GEN-G-B-R-E Na palavra GEN-G-B-R-E, a letra E A última letra E tem som de I Então nós formamos aqui duas palavras Letinha e GEN-G-I-B-R-E É isso aí meus amigos Que Deus abençoe a todos Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo